a Vanessa deu a ideia da gente acampar aqui fora por mano porque que tá tudo apagado ele tá aqui mano eu tenho certeza que o cara tá aqui só que não tem ninguém comigo mano é o celular dele tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando gente hoje a gente eu peguei o celular do peixe porque eu tenho certeza que se acontecesse alguma coisa com ele é YouTube ele ia querer que eu gravasse eu tô gravando que eu sou irmã dele também porque eu quero descobrir olha o cara ali cuidado cuidado que tá quebrado o negócio aí Juliano volta não vai sozinho conta cadê ele sumiu irmão mano tô te falando gente onde que ele tá se escondendo não é um bicho alguém com certeza não é possível o que que tá acontecendo gente eu acho amiga porque tem muita gente o negócio é separar um em um eu ia me cagar que eu não ia separar com três eu e pieta e Lucas bora ninguém me pega nunca amor vem Lucas então vem para cá a gente vai dar a volta vida para ver se acha o cara então eles estão dando a volta ali para gente para gente ver se acha ele se ele fugir para lá eles vão pegar lá o gente a gente vai dar a volta para ver se acha o cara aqui vocês dão aí tá bom que fica aí que que é isso ele subiu as escadas gente subiu as escadas o peixe e também sai olha igual a luz ligou a luz ligou a luz ligou a luz é sensores de movimento ali tem alguém tem alguém tem alguém tá ali tem ele é oi 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 você vem comigo favor ó oi oi nada aqui nada aqui nada aqui nada aqui nada aqui também Pode ir, será? Tem barulho, tem barulho. Barulho, tá ouvindo? Você tá vendo que as outras estão ligadas? Tem barulho, é daí. Lá o quais? Lá o quais? Lá o quais? Lá o que? Deixa que eu voltar com o terceiro. Você tem certeza? Tem barulho. Vai lá. Vai primeiro no banheiro. Chica, bota a porta assim. Bota a porta assim. Não. Vamos lá. Cuidado, cuidado. Eu não sei onde ele tá. Eu que vou. Ele tá se escondido ali na frente. Espera aí, espera aí, espera aí que eu tô com medo. Tem alguém aí? Ele pode estar descido também por aqui, né? Tá comendo seu telhado? Tem o telhado e tal. Cara, eu tô muito preocupada. Você tá bem? Vem cá. Calma aí. Era só a barra. Não tá de boa, só que eu quebrei uma unha já. Eu já quebrei uma unha, gente. Ó, fazendo isso. Pra dar o peixe. Pra saber como que eu gosto do peixe. Ó, o peixe tá de sacramadas. Irmão, por que a gente tá gravando isso, véi? Era pra nossa hospiteliada pra polícia, tá ligado? A gente tá gravando. Vocês pararam? A gente cansou. A gente não subiu, desceu, eu tô tudo... Eu tô cansado e com ele. Eu tenho a ideia da gente no porão, procurar o peixe pra ver se não tá dando... Eu gosto da ideia, porque, gente, se o peixe sumiu de verdade, tem que chamar a polícia. Vamos lá fora, gente, ver se a gente acha. Por favor, só mais um pouquinho. Olha isso, gente! Quem tá ali? Tá acesa, tá acesa. Tava acesa a luz, tava acesa a luz, Pietro. Abre isso. Olha, um porto aqui. Vai, Pietro. Eu vou também. Gente, só tem que ser saudade. Não me assustou, mas eu nunca quero. Oi! Cadê você? Cadê você? Mano, você tá fazendo aí? Mano! Tira! Pega ele, gente! Não tem problema, não tem nada! Pega ele! É um cara muito afiado só! Pega ele! Gente! Tira! Tira a máscara dele! Alguém desce aqui! Ajuda! Ei! Ei! Ajuda! Vamos! Sobe ele, sobe ele! Pega ele aqui, gente! Vai lá, Lucas! Vai lá, WL! Pega ele! Não, meu Lulu! Não! Amor, ajuda o Pietro! Vai lá! Vamos fazer essa aposta de quem quer? Ajuda ele! Pega ele! Pega ele! Não! Não é pra empurrar! É pra trazer! É pra pegar ele, WL! Não é pra bater nele, não! Pega! Pega! Puxa ele! É! Pega ele aqui! É! Fala! Cadê o peixinho? Não tá fazendo! Cadê o peixinho? Cadê o peixe? O Coutinho segura a casa! Eu tenho certeza que é o Coutinho! É o Coutinho! É o Coutinho! Coutinho é você! Bota ele! Vamos prender ele! Pega! Segura ele! Segura ele! Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe? Para! É o Coutinho! Agora! É o Coutinho! Legenda por Sônia Ruberti